A equipe do Jornal da Onda esteve na casa do Arthur. Fomos conversar com ele sobre a expectativa da cirurgia que ele tem que fazer para a retirada de um tumor na região do abdômen. Com um semblante alegre, sorriso no rosto, o jovem está cheio de esperança. Eu tenho a convicção que vai acontecer, é tomar minha vida normal, acabar esse tratamento logo, para me seguir minha vida sem precisar mais ir em hospital tantas vezes e fazer esse tratamento que é complicado. Arthur conta que foi diagnosticado com câncer no final do ano passado. Tudo começou no segundo semestre do ano passado. Eu vinha sentindo um pequeno desconforto abdominal, só que era uma coisa leve que eu acabei deixando passar por algum tempo, poderia ser qualquer coisa, só que ele foi agravando e aumentando a dor. Aí teve uma vez que foi muito forte e eu procurei um médico aqui para fazer um exame de imagem, um ultrassom abdominal. Foi até que no próprio ultrassom aqui em Piuí que diagnosticou que era um caso mais sério. O médico falou que não, que é um caso sério, que era para procurar um centro especializado. Aí desde novembro do ano passado eu faço tratamento no hospital de Passos. E assim, é um choque, né? Porque por mais que infelizmente é uma coisa que está ficando rotineira nas pessoas, né? Muita gente ficando doente, a gente acaba que nunca acha que vai acontecer com a gente. Então acaba que quando é na nossa pele a gente fica um pouco abalado a princípio, mas eu sempre fui muito tranquilo diante disso. Eu sei que é um caso grave, é um caso muito específico, mas eu sempre fui tranquilo diante da minha realidade que eu vivo agora. Depois de passar por uma cirurgia e de iniciar as sessões de quimioterapia, a rotina de vida de Arthur mudou. Ele havia iniciado o curso de Direito em Passos, mas teve que trancar a faculdade para se dedicar aos cuidados com a saúde. Então hoje, basicamente, com tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, você tem algumas restrições. Então acaba que algumas coisas você fica meio impedido de fazer. Então eu... e sempre eu tenho que ir em Passos, consulta, exame, quimioterapia. Então assim, minha vida do ano passado para esse ano teve uma mudança muito drástica. Mas Arthur carrega consigo um tipo de câncer raro. Segundo a informação dos médicos, há cerca de 100 casos desse no mundo. E nessa biópsia diagnosticou que era algo um pouco mais grave, que é um tumor chamado desmoplásico de pequenas células redondas. Ele é um tipo de sarcoma. Sarcoma é uma família de câncer que existe mais de 40 tipos. É sarcoma de partes moles. Então é um caso muito específico. Na literatura mundial, existe cerca de 100 casos registrados. Então é uma coisa muito complexa. E por mais que lá em Passos seja um centro muito especializado, acaba que é um caso que eles nunca tiveram no hospital. Então por isso, até em agosto, a gente fez uma cirurgia lá. Porque eu fiz seis meses de quimioterapia nesse ano. E teve uma redução bem significativa. Em agosto eu fui submetido a uma cirurgia em Passos. Só que pelo tumor estar muito próximo da artéria mesentérica, o cirurgião optou na hora para não tentar a retirada, porque poderia ter uma hemorragia interna, poderia ter uma complicação. Então depois da cirurgia, eu e minha família procuramos uma segunda opinião lá no Sírio-Libanês. De acordo com o Arthur, a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, está prevista para ser realizada em janeiro do ano que vem. Esse tratamento está estimado em cerca de 200 mil reais. Hoje eu retomei as minhas quimioterapias até eu fazer a cirurgia. Eu farei quatro sessões, eu já fiz duas, falta mais duas. Aí para dar uma estabilizada, né? E também é um tempo para a gente conseguir a arrecadação. E provavelmente em janeiro eu irei operar. E se tudo der certo, se eles conseguirem retirar, eu serei livre para tocar a minha vida normalmente. Perguntei ao Arthur como ele está recebendo o carinho e a solidariedade da população, de pessoas que talvez ele nem conheça e que se sensibilizaram com a sua história. Muita gente já estava ajudando. E como você falou, é tanta gente ajudando que eu nem conheço. Pessoas aqui de Piuí que eu nem tenho contato direto me ajudando, ajudando a campanha. Então eu acho que eu fico muito feliz, isso me ajuda muito. É muito importante todo o apoio, né? Então eu fico muito feliz. No dia 2 de dezembro, próximo domingo, um grupo de amigos está realizando uma cavalgada e um almoço no Parque de Exposições de Piuí. Toda a renda será destinada ao tratamento do Arthur. Eu perguntei a ele se ele estará presente. E ele confirmou a presença para confraternizar com todos. Então vai ser um dia muito especial e que vai me ajudar bastante, porque toda a renda será destinada à campanha. Então eu já faço o convite para todos que estão nos vendo, para juntar a mim, juntar a nós, que vai ser bem bacana. E agora, o único desejo do Arthur é viver. Diante de tudo que eu passei, acho que meu maior sonho não poderia ser outro. Meu maior sonho hoje é ter uma vida normal como eu tinha, né? Acho que eu tinha muitos sonhos, assim, supérfluos, que aí todo mundo tem, mas quando a gente tem um problema na saúde, como eu tenho, a gente vê a importância da saúde, de estar bem, de não ter restrições, não precisar ir em hospital. Então hoje, o que eu mais quero, eu tenho a convicção que vai acontecer, é tomar minha vida normal, acabar esse tratamento logo, me seguir minha vida sem precisar mais ir em hospital tantas vezes, e fazer esse tratamento que é complicado, né?